Inadimplentes podem ficar sem a carteira de motorista e o passaporte. As penalidades foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal como forma de obrigar os devedores a pagarem os débitos. Por 10 votos a 1, os ministros da Suprema Corte entenderam que é constitucional a Justiça determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte de inadimplentes. Outras penalidades, como a proibição de participação de concursos e licitações, também estão autorizadas. Edson Fachin foi o único ministro a votar contra as medidas, que já estão previstas no Código de Processo Civil como forma de obrigar o pagamento de dívidas. Segundo o STF, as sanções só podem ser aplicadas se não afetarem direitos fundamentais, como saúde e segurança. Além disso, também devem atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, antes de chegar às medidas judiciais, a instituição que não recebeu o pagamento deve tentar todas as formas de contato com o devedor e quem usa a carteira de habilitação para trabalhar, por exemplo, não poderá ter o documento apreendido.